O final de semana vai ser movimentado para o ciclismo do Piauí. Vem aí a oitava etapa do ciclismo de mountain bike. Os atletas piauienses trabalham forte para conquistarem bons resultados. A gente usa o tempo disponível, né? Junta, associar o trabalho e faz o que pode para treinar nos horários disponíveis de manhã cedo ou de noite. Mas se preparar mesmo, se dedicar, vir e correr mesmo. Esta etapa vai acontecer na cidade de Batalha, uma cidade onde o atleta quer subir pelo pódio pela segunda vez. Para isso, ele não está medindo esforços. A gente está aí no último treino, para os preparativos, para domingo, a competição. Quais são as principais dificuldades que o ciclista, o ciclista profissional, o semiprofissional encontra para esse tipo de competições aqui no estado do Piauí? Locais para treino, né? As ciclovias nossas são poucas. Os locais de treino são bem limitados. A gente faz o que pode. O campeonato de ciclismo é piauiense, mas estará aberto para todos os estados. O atleta garante que a competição é de alto nível. Ela é aberta a outros estados. O Ceará participa bastante, o Maranhão também, temos alguns atletas que vêm. Maurício Rodrigues treina todos os dias. Agora a expectativa é de fazer bons resultados, para que no final do ano possa estar bem ranqueado.